Olá, turma! Olha a Pro aqui de novo com vocês. E vamos começar a nossa aula. A Pro está com vontade de assistir a aula. Vamos lá? Hoje, aula 60, 24 de maio e a área é Ciências Humanas. Olha só essa imagem aí. O que vocês estão notando? O que vocês percebem nessa imagem? Dá para imaginar o que nós vamos ter de tema? Isso aí, vamos lá. Mas hoje, o mês de maio, ano 2021, dia 24, uma segunda-feira. O nosso Cinema Mudo vai dizer para vocês o tema da nossa aula, que é O Campo e a Cidade. Vamos assistir esse videozinho? Vamos lá. Observem as imagens. A primeira imagem que a Pro pediu para vocês observarem está aqui. Olha só. A cidade, a cidade na praia. Onde é que nós vemos essas coisas agora? Onde é que nós vemos essas coisas agora? E aí, gente? Olha só. Estão percebendo as diferenças entre as imagens? O que é aquela imagem? De onde é aquela imagem? E é essa? A Pro, eu já fui nesse lugar. A Pro também gosta desse lugar. A Pro também gosta desse lugar. Pronto, meus amores. Esse videozinho curto que a Pro colocou somente de imagens, eles mostram para a gente o campo e eles mostram a cidade. As diferenças de paisagem, a diferença entre as vestimentas, entre o dia a dia, as atividades diárias. Tem muita coisa diferente, tem muita coisa bem parecida. E nós vamos estudar essas semelhanças, essas diferenças agora. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana. Muitas das vezes, nos nossos livros, nos vídeos, nas pesquisas, nós vemos zona urbana e zona rural. A zona urbana nós chamamos de cidade. Então, as pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana. E as pessoas que vivem no campo, que é afastado da cidade, formam a comunidade rural. E nós observamos muitas diferenças entre as imagens. Nas zonas urbanas, os serviços como a energia elétrica, tratamento de água e de esgoto, transportes coletivos, os nossos ônibus, vans, essas coisas. A comunicação, a comunicação seja de TV, de internet, de celular, rede de bancos, onde nós fazemos pagamentos, onde nós retiramos dinheiro. E o comércio, nas cidades, nas áreas urbanas, são mais desenvolvidos do que no campo. No campo tem energia elétrica, no campo tem água tratada, esgoto. Não em todas as locais, mas em alguns tem. Tem transporte coletivo, tem acesso à comunicação, tem agências de banco, de correios, tem o comércio. Mas não é tão desenvolvido como é nos centros urbanos. Entendeu? As pessoas que moram nos distritos, eles têm todos esses correspondentes de água, de luz, de banco, tem comércio, mas não é tão grande como a gente tem aqui na sede da cidade, no centro da cidade. Então, isso faz com que os moradores do campo se desloquem da sua área para vir para as cidades fazer todos esses serviços ou utilizarem esses serviços. iluminação, abastecimento de água, o transporte coletivo, centrais de telefonia e comunicação. Nas cidades, as moradias também são um pouco diferente no caso de distâncias dos nossos vizinhos. Nas cidades, as moradias, elas são construídas bem próximas umas das outras. E na zona rural, às vezes o vizinho é tão distante. Quem já teve a oportunidade de ir na zona rural, no campo, na roça, no sítio lá, onde um parente ou um amigo mora, ou foi fazer um passeio, percebe que o vizinho mais próximo não é tão próximo como a gente imagina, né? Olha só, essas imagens, a PRO usa imagens de feira de Santana, viu? Quando não for de feira, a PRO avisa. Olha só, um bairro da nossa cidade, Os apartamentos, olha só, os vizinhos são bem próximos uns dos outros. E quem mora em apartamento ainda tem vizinho em cima, vizinho embaixo, vizinho na frente, vizinho dos lados, cercado de vizinhos. As casas são construídas com os mesmos materiais, viu gente? A PRO está falando que na cidade a diferença é da distância para os vizinhos. Na zona rural, que também é chamada de campo, é a região que fica fora da cidade, como a PRO falou, os distritos. Nós temos Humildes, nós temos Ouro Verde, Ticuaro Sul, esses distritos, que a gente estudou na aula sobre festas tradicionais. Estão bem afastados e eles têm o seu modo de viver e são muito importantes aqui para a cidade. E vocês vão ver a importância deles daqui a pouquinho, tá bom? No campo, as pessoas vivem em sítios, que é o sonho da PRO é morar num sítio cheio de cachorro, moram em chácaras, em fazendas e assim por diante. Às vezes tem um quintal bem amplo, mora num lugar onde planta todo de pasto para criar umas cabrinhas, uma vaquinha, essas coisas. As casas das zonas rurais, elas são construídas não muito perto umas das outras. Como a PRO falou, o vizinho é bem distante. Aqui, olha, todas são fotos da nossa região. Essa estrada de chão aqui é pertinho da minha casa, o ônibus passa aí. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural, que a gente chama de campo, trabalha cuidando da lavoura e do gado. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou de lavradores. E esse trabalho, ele é de extrema importância para a nossa vida. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os seus produtos. Quem cria os animais como boi, cavalo, cabra, porco, as aves, quem tem o seu rebanho é chamado de pecuarista ou de criador daquele tipo de animal ali. Tanto os produtos da agricultura quanto os produtos da pecuária eles vêm do campo e eles são muito importantes para tudo. Na cidade, a cidade depende dos produtos do campo. A minha avó tinha um ditado bem taxativo, assim, minha avó sempre falava, porque minha avó era de roça e ela tinha um ditado que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Mas a Pró trouxe essa imagem aqui do vaqueiro da nossa região. O lavrador. Gente, essa festa é tão linda, a festa da bata do feijão aqui da nossa região. Que no dia que vocês tiverem uma oportunidade para ver, vocês todo ano vão querer ir lá. Aqui é na região de Humildes. Olha só. Essa frase era que a minha avó usava. Se o campo não planta, a cidade não janta. E minha avó aprendeu isso com a avó dela. E assim, muita gente antiga usava. Por quê? Porque tudo que nós comemos vem do campo. Até a batatinha frita é até a batatinha frita. A pipoca de micro-ondas é a pipoca de micro-ondas. O hambúrguer para a salsicha é tudo, tudo, tudo. Todas essas coisas, elas vêm do campo. Em outra aula nós vamos ver isso com mais detalhes. A relação campo e cidade é justamente essa, meus amores. Aquela primeira imagem que a Pró pediu para você ver. Olha só. De um lado tem o campo. Do outro tem a cidade dividida por um riacho. Estão vendo o riacho? O que é que tem em cima do riacho ligando a cidade ao campo? A Pró-Élida tem uma ponte. Muito bem. Em cima da ponte tem o quê? Tem uma mulher com uma cesta de frutas, Pró. Isso. As frutas, as verduras, os legumes estão vindo do campo para a cidade. Quem está recebendo a cesta do campo? Um morador da cidade. Essa é a relação do campo e da cidade. Por isso que a minha avó falava que se o campo não planta, a cidade não janta. O abastecimento de carnes, ovos, hortaliças, frutas, verduras, legumes, os grãos, todas essas coisas que são comercializadas, ou seja, que são vendidas nos supermercados, grandes ou pequenos, nas feiras livres, e pelos vendedores ambulantes, vem da zona rural. Mesmo que não seja a zona rural da nossa cidade, que ela venha de uma outra cidade, de um outro estado. Mas todas essas coisas que a Pró citou, elas são criadas, elas são produzidas produzidas na zona rural. E também toda a matéria-prima que é utilizada nas indústrias vem da zona rural. A Pró, como assim? Deixa a Pró explicar. A zona rural tem um criador de vacas. Ele cria a vaca. A vaca, da vaca a gente tira, que a vaca não dá nada. A da vaca a gente tira. O leite. Tirou o leite. Aí a gente tira a carne. E a gente também usa o couro do boi ou da vaca. O que a gente pode fazer com essas coisas? Essas, esses produtos que foram retirados da vaca ou do boi, eles servem direto para consumo? Sim, Pró. A gente bebe leite e a gente come carne. E o que a gente faz com o couro? Hummm, o couro, a carne e o leite são matérias-primas para as indústrias e elas serão transformadas em outros itens da alimentação ou do vestuário, dos móveis da casa, dos utensílios domésticos. Olha só. O leite tirado na zona rural é levado para uma indústria e lá vira iogurte, queijo, manteiga, requeijão, requeijão cremoso, aquele do copinho. Deixa eu ver o que mais. Qualhada, hummm, doce de leite. Vai falando aí, gente, o que que faz mais? Aí, ó, a carne. A carne, a gente compra como a gente vai no açougue e compra o quilo da carne para fazer bife, para fazer um cozido, para fazer uma carne moída e a carne também vai para a indústria fazer almôndega, salsicha, mortadela, presunto, aquelas linguiças de churrasco, linguiças calabresas, aquelas que são defumadas. O que mais? Ah, a próxima ainda não falou do couro. Pois é, meus amores. Sapatos, cintos, bolsas, casacos, jaquetas, carteiras, enfim, muitas coisas que nós utilizamos vem do couro dos animais. por isso que a relação do campo com a cidade é tão importante. O campo, ele produz a matéria-prima para as indústrias e o campo também mantém a nossa alimentação. As indústrias, as fábricas que estão na cidade recebem essas matérias-primas rurais. As matérias-primas que vêm do campo são de três tipos de atividades que existem no campo. A agricultura, que é o cultivo da terra para produtos alimentícios e de consumo diário. A pecuária, que é a criação de gados e rebanhos. E o extrativismo, que é a retirada da natureza. A gente retira da natureza determinados elementos, determinados seres, determinadas coisas que vão ser utilizadas pelas indústrias. Pedra, peixe, que mais? A água mineral é extraída da pedra lá da fonte. E esses produtos que são as matérias-primas vindas da agricultura, da pecuária e do extrativismo, eles são levados para as cidades. Quando chega na indústria, aí a indústria vai fazer os seus produtos e vão ser devolvidos às comunidades urbana e rural. a comunidade rural também vai usar os produtos das indústrias? Sim, claro! Óleos, azeite, vinagre, todas essas coisas são de origem do campo e vão para a cidade, passa pelo processo lá na indústria e depois volta para o mercado. Eles são, sai assim, do campo para a indústria e da indústria para os mercados. E nós somos consumidores e nós compramos esses itens. Aqui, meus amores, é uma tecelagem. Aqui é uma fábrica onde pega o algodão que veio do campo e transforma em fios e depois em tecidos. Aqui é uma fábrica de suco. as frutas saem do campo, vão para as indústrias na cidade e são transformadas em sucos da garrafinha. Aqui, olha só, gente, essa indústria aqui também é de feira de Santana, viu? Ela pega o leite que vem do campo, as frutas que vêm do campo e transforma em iorgute. E aqui é onde pega a carne que veio do campo e transforma naquilo que a gente chama de produtos embutidos. Aí vocês estão vendo linguiças, linguiças calabresas, tem carne defumada, aí ela está na parte que esquenta para ficar sequinha, está num defumador. E aqui é uma fábrica de beneficiamento de couro. O couro dos animais é levado para esses lugares e lá eles são curtidos, não é curtido de like do YouTube não, viu? O nome é curtido mesmo, que trabalha no curtume. Eles vão limpar o couro, amaciar o couro, lavar e vai tingir. Por isso que na imagem você vê couro, amarelo, branco, preto, marrom, vermelho, verde, azul, laranja. Isso tudo é feito no curtume, a indústria que trabalha com couro. E aqui é uma das fábricas que a PRO mais gosta, que transforma o milho em massa para cuscuz da nossa cidade, viu? Essa relação de interdependência, ou seja, a cidade depende do campo e o campo depende da cidade, os dois dependendo um do outro. o campo recebe serviços na cidade que não existem porque são pouco ofertados nas zonas rurais, tais como agências bancárias, centros de doação de sangue, centros especializados, as vacinas que são distribuídas em todo o país não são feitas nas zonas rurais, são feitas nas zonas urbanas, hospitais especializados. Na zona rural existe sim policlínicas, existem clínicas, existem hospitais, mas quando existe a necessidade de um tratamento maior ou de um médico especialista em algo, é necessário que vá até os centros urbanos. e diante disso muito mais coisas, não é só essa relação de dependência e interdependência. Nas cidades e no campo existem necessidades e essas necessidades podem ser supridas com os produtos locais ou com os produtos que vêm de outros lugares. além disso, as semelhanças e as diferenças entre zona urbana que é a cidade e a zona rural que é o campo estão em todos os lugares que a gente pode ver. Como são as ruas na cidade? Me fala aí como é que é a rua da sua casa. Escreve aí para a prova. Como é a rua, a avenida principal? Como são, de que é feito o chão? Então, essas coisas são bem visíveis. Por exemplo, na zona urbana as ruas são calçadas ou asfaltadas. As ruas têm iluminação. Pode ter local que não seja de boa qualidade, mas nas cidades grandes, nos centros urbanos, as ruas são calçadas, pavimentadas, iluminação pública, esgotamento sanitário, temos serviços de postos de gasolina, de banco, lotérica. Então, no campo pode ter sim, mas é menor a quantidade do que na cidade. E agora nós vamos ordenar. A PRO colocou um banco de palavras com caminhos de terra, indústrias, gado, chácaras, lojas, transitórios, prédios, plantações, asfalto e ar puro. E nós vamos encaixar o que é da zona urbana e da cidade e o que é da zona rural ou do campo. Tá bom? Vamos lá. A primeira coisa é caminhos de terra. Onde é que tem muito caminho de terra? Na zona urbana ou na zona rural? Isso. Na zona rural. rural. O próximo? Isso. E na cidade? Muito asfalto. Isso. As avenidas, algumas ruas, as rodovias são asfaltadas, que é aquele bem lisinho, bem pretinho que a máquina passa. E a gente não pode passar naquele dia porque está muito quente. Os prédios. Os prédios são comuns nas cidades. E na zona rural? Como são as construções? Como são as moradias nas zonas rurais? Isso. São mais chácaras. Na zona rural também tem mais plantações. E na zona urbana? As indústrias. Na zona rural nós temos o trânsito intenso. é engarrafamento, congestionamento, é muita buzina, sinais de trânsito espalhados por todos os lugares, semáforo, é carro, moto, caminhão, ônibus, van. Olha como é intenso o trânsito na zona urbana. E na zona rural? Tem tudo isso? Não. Não tem tudo isso. Na zona rural agora nós temos o gado. E agora sobraram dois nomes. As lojas e ar puro. O ar puro é mais visto e é mais sentido. Na cidade ou na zona rural? Isso. Na zona rural. E as lojas? Na zona urbana ou na cidade? ar puro. O ar puro, o ar fresco é algo que quando a gente sai da cidade e chega no campo, pode perceber quando você assistir um desenho, um filme, uma série, as pessoas quando saem da cidade e que chegam ou na zona rural ou na praia, elas fazem isso, só... A gente respira melhor porque o ar é puro. Olha só, nesse instante nós falávamos sobre a produção. da hora que o produto sai do campo até a hora que ele vai para a indústria. E aqui, olha só que fofinho. A PRO não colocou as imagens na ordem certa. As imagens estão embaralhadas. Nós temos alguém transportando leite, um lugar onde coloca o leite na caixinha, um rapaz ordenhando a vaca, ou seja, retirando o leite da vaca. As vacas pastando em um mercado com leites na caixinha. Qual seria a ordem certa? Qual a ordem numérica? Qual é a sequência que nós podemos arrumar essas imagens? A criação, número um. Ótimo. E o número dois? Ordenhando a vaca. Muito bem. E agora? Primeiro a gente criou o animal, agora a gente ordenhou a vaca. E o que que a gente vai fazer? A PRO tem que levar para a indústria. Isso. E como é que a gente leva para a indústria? Transportando. Isso mesmo. Colocando nos vasilhames, botando no caminhão e levando para a... Isso. Então, qual dessas duas últimas imagens é a indústria? A do rapazinho. Muito bem. E a última imagem, a número cinco. Aí, agora, vocês viram o ciclo da indústria. Sai do campo e vai para a indústria. e da indústria nós... Ela vai parar no mercado e nós compramos. Olha só. Aqui, você vai fazer uma ligação. A PRO colocou zona rural e colocou zona urbana. Na zona urbana, nós encontramos os produtos industrializados e processados. Os industrializados são aqueles que, como você viu agora, o processo do leite, ele sai do campo, passa pela indústria e sai em forma de produtos. A nossa cidade tem indústrias e fábricas de polpas de fruta, de couro, de geleias, de doces, essas coisas todas. Pega o produto do campo e transforma em produtos industrializados. A PRO colocou uma lista de produtos e colocou zona rural e zona urbana. Nós vamos ligar de verde todos os produtos que são da zona rural. Nós temos polpa de fruta, mandioca, sapato, couro, leite e orgute, algodão, tecidos, frutas e geleias. Vamos ver? A mandioca é um produto da zona rural. O couro, o leite, o que mais, gente? Algodão e as frutas. Esses são produtos da agricultura e da pecuária. E todos esses itens são de atividades econômicas da zona rural. Agora nós vamos ligar de amarelo aqueles que são da zona urbana, ou seja, aqueles que passaram pela indústria. Vamos ver? A polpa de fruta. A polpa de fruta, ela sai das frutas. Muito bem. O sapato, o sapato vem do couro. O iorgute veio do leite e o tecido do algodão. Muito bem. E as geleias? As geleias também são das frutas. Muito bem. Viu a diferença? Aí a Pró aqui colocou duas imagens. O produto natural lá, ó, do jeito que é colhido na roça e depois que passa pela indústria. Do milho, a Pró colocou os flocos de milho, aquele que a gente usa para fazer o cuscuz. E também coloquei o pé de mandioca. Olha que bonitinho. As mandiocas ainda estão presas no seu caule. E do lado aí da mandioca, essa imagem é o quê? Isso, a farinha. Todo o processo que esses itens façam são modificam ele. Mas eu posso comer o milho cozido e o aipim cozido também. Pode sim. Mas aqui está se falando de que o campo produz a matéria prima tanto para o nosso consumo quanto para a indústria. E até a próxima aula. E nós veremos ainda esse assunto de uma forma ainda maior. mas até lá vamos descansar que nem o Chico Bento. Viu? Viu?